Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um... Olha a carolina! Hoje nós estamos aqui pra fazer uma brincadeira de infância. Quem de vocês já brincou de verdade ou consequência na escola, hein? Eu! Ah, me pode não. Essa brincadeira foi uma indicação de uma seguidora nossa especial, da Gislânia. E a gente gostou da indicação e a gente tá aqui pra fazer essa brincadeira. Nosso chinelo, nosso livro vai ser uma colher, nós vamos rodar aqui. E, no caso aqui, eu pergunto para o Vinicius. Decide aqui, decide aqui. Esse é a maior pergunta, não é? Não, esse pergunta e se responde. Esse pergunta e se responde. Se for verdade, você tem que falar que é verdade. Se você não quiser falar a verdade, você paga com a consequência que tá aqui. E a produção acho que deve ter escolhido muito bem, né? Eu espero que tenha as consequências legais. Isso aí! Tenho medo do que a produção faz. Nossa produção é meio maluca. Ah é, não apresentei, mas nós estamos aqui com o John. Eu. Vini. Fala galera! E Edilson. Agora, bora pra brincadeira. Vamos usar a linha 1 pra ver como começa? Vamos. Você não precisa rodar, vai. Caracolhante, você sabe a 1. Ah, é verdade. Sério. Vamos lá, vamos rodar aí. 3, 2, 1 e vai! É você pra mim. Eu mesmo pediço? Aham. Logo eu? Sim. Verdade é consequência. Ou desafio? Verdade é consequência. Eu tenho que fazer a pergunta, depois ele fala se ele quer fazer a consequência, né? É, você tem que fazer a verdade consequência. Primeira verdade é consequência. Mas aí ele pode escolher a consequência. É lógico. Verdade é consequência. Verdade é consequência. Tá com medo? Não sei o que a produção fez aqui. Tá com medo? Uau, vamos preservar um pouco. Perguntinha bem legal pra mim. Ah, pergunte. Meu nome é completo. Tá com legal. Tá com medo. Legal, você sabe. Importante. Qual a cidade que eu moro? Edilson, você já ficou com vontade de matar alguém do nosso grupo? Já vimos aqui? Nossa senhora, que difícil. Assim, quando eu digo matar, você vai te matar, te matar, te matar, te matar não. Mas raiva a gente tem. Você sentiu raiva de algum momento? Já faço um instante. Aí, verdade, conseguiu a gente perguntar de quem. Dizem isso. É verdade, Jess? Ai, vai ser que isso. Vai agir sobre nós, não. Eu pergunto... Vinícius, por diúcio, né? De novo? É verdade essa pessoa que você já viu. Sou eu? Sim, mas é verdade ou consequência. É verdade ou consequência? É. Vamos com a verdade. Vai. Continua. Destino o seu veneno. É verdade. Pra eu, óbvio, deve ter sido. É verdade essa pessoa que ficou com muita raiva, sou eu. Não, gente. A gente, do dia a dia, a gente discorda das coisas. Então... Isso. Sim ou não? Sim, escolheu assim. Não, não era você. Não era eu. 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 Caralho. Caralho. Tá bom. Vamos fazer uma pergunta diferente. Vai? Tem. Mas vamos assim, verdade ou consequência? Não pode repetir em seguidas mesmo. Não, eu tenho culpa de corpo. Alguém? Caralho. Mas ele tem que falar. Charlie, Charlie. Eu tô falando isso. Ele já falou duas, né? Ele já fez a consequência. Tem que ser uma consequência. Pode ser uma consequência. Não, mas aí. Pergunta só pra mim. Não. Você vai embaralhar ou vai pegar assim? Não. Pega aí. Não vai. Ah, eu falei. Liga pra mim. Liga pra mim. Qual é grande? Faça uma mímica sobre seu filme favorito para os outros adivinharem. Caralho. Deve ser uma de dificuldade. Vamos lá. Vamos lá. Essa não sabe. Vamos lá. Mamma mia! Eu tô comendo. Ae! 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 Tu. Ae! Ae! Amor. Ae! 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 Vê se tá sujo, o Jesse é o cara aí, né? Nossa, eu sou tão cinza. Como que faz massagem? Tem que pegar por baixo e fazer assim, ó. Relaxa, relaxa. Você nunca faz massagem em ninguém. O pé dele tá todo sujo. Embaixo tá vindo só as... É, cabelo! Tá bom. Como? Bem como tem resposta. Foi como? É, cabelo com o Vinicius. Não é, cabelo com o Vinicius. Não é, cabelo com o Vinicius. É, cabelo com o Vinicius. Mesma coisa. Mesma coisa. Ups, búps. Tica. Aeeeeee! Feito mais uma consequência, John. Consequência. Certamente consequência. Trouxe o seu olharzinho. Quando eu fui falar a verdade pra você, eu não tô vendo tanto. Mas calma. Fale com um sotaque diferente pelo resto do jogo. A partir de agora. Oxi! Mas o sotaque é baiano, né? Não sei. Eu vou falar com vários sotaques. Um sotaque diferente. Não! Já é pra tá falando sotaque. Já é pra tá falando diferente. Poxa, menina. Pare de ficar me aperreando que eu tiro o dedo na porrada. Vai! É baiano. É baiano. É baiano. Eu também não sei tudo. Tem que fazer tudo. Veridade é consequência? Veridade ou consequência? Consequência. É verdade que você fez, mano? Cantar no Navaranda. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse... Ei, Mario! No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse... Filho, vem cá... Foi? Não, passou a mão. Não, tá ótimo. Essa é a... O que você fez agora? Verdade, Voscoeca? Verdade. Verdade? Eu estou com o que mais estimulado aqui. É verdade que você já quase apanhou por se meter em um relacionamento, assim, indevido? Não me meti em relacionamento indevido, não. Ah, tá. Falso. Ah, você se meteu sim. Não, eu tenho que falar a verdade. Isso é verdade, é verdade. Ninguém está em um relacionamento. Ah, não, não. Ah, foi pra mim, mulher. Foi pra mim. Verdade que você conheceu? Verdade. Pela certeza. Já vou apagar, já vou apagar, já vou apagar pra você animar. Verdade que você se meteu em um relacionamento que você quase apanhou... Como é que era a pergunta? Ele quer enfatizar a pergunta que veio pra mim pra aquelas pessoas que nem entenderam, entenderam agora. Verdade que você já quase apanhou por se meter em um relacionamento alheio? Era essa a pergunta que eu já teve feito. Nunca apanhei. Não. Quatro. Mas já apanhei. Fico a minha dica. Nunca apanhei. Não apanhei. Qual é? Era a pergunta? Nunca apanhei. Ventada com a febre de cara? Ai, me ajuda? Ventada com a febre de cara. Não sei o que isso. Ah, eu já tiro aí. Dez flexões. Eita, lasqueira. A vontade de fazer do jeito que você quer. Não, calma aí gente. Não tem que filmar, não. Mas é aquela de lá que vai acontecer, você não tá falando ainda não. É um pouquinho de lá que é sendo, mas é a de lá que você. Deixa eu fazer na toa, tá? Nove, dez. Última rodada aí, mãe. Hoje mais alto? Tem que fazer um sotaque. É, você tem que falar. Eu tô tentando, mas eu não sei. Tem que fazer um sotaque. Então, faz sotaque que você sabe. Eu não sei. Bate. Bate. É que legal esse ramo. Oxe, roda logo esse negócio aqui. Ótima rodada. Isso aí, ó. Isso aí. Consequência. Veja que é a maior desculpação de uma pessoa à esquerda. A minha pesquisa. Veio uma massagem é causante de maçã. Não, fingir que eu sou o animal que você tem, no caso. Late. Você não tem animal. Não, 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 não. Mas ele vai ter um cachorro. Não, 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 não. Ele vai ter um cachorro. É um cachorro. É um cachorro. É um cachorro. Não, você vai ter uma cena. É um gato. A gente vai cortar aqui e vamos jogar para a cena. A cena da brunça do cachorro The Dils. A obrigação. Caminação. Meu Deus. Ui, o diabo. Vai logo, irmão, que eu quero ver o cachorro. Bicha no pé dele. Bate. Bate. Não. É um gato. É um gato. É um sapo, gente. É um maltenso. É um gato. 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 E aí galera. Foi bom demais. Foi esse vídeo. Não foi não galera? Top. É. Foi. A gente só ficou. Mas não importa. Pra mim foi bom falar de metro. Então se você gostou desse vídeo. Já se inscreve no nosso canal. E deixe o seu like. Toda semana tem vídeo na quinta e no sábado. Dois vezes. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.